Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, quero ensinar a fazer um subbase aí pra deixar o groove do seu base um pouco mais interessante, pra dar uma variada e dar um pouco mais de dinâmica. E para quem não conhece ainda, esse subbase aqui é bastante usado no Psytrance. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês verem como vai ficar. Talvez você vai precisar de um headphone, se você não tiver nos monitores, pra perceber um pouco melhor, porque se trata de um subbase, frequência mais baixa, então talvez fique mais perceptível no fone, mas nos monitores já dá pra ouvir bem. Aqui eu vou mostrar um segundo exemplo, que dá pra utilizar ele. Aqui já tá em áudio, mas a gente vai trabalhar aqui. Nesse segundo exemplo, eu deixei ele mais escorrido aqui. Vamos ver como é que ficou essa história então. Interessante, não é? Se você gostou, então fica comigo que eu vou ensinar certinho, passo a passo, como desenvolver esse subbase aí, como sintetizar e mixar ele, pra você deixar a tua track mais interessante aí com esse groovezinho aí. Fica comigo e vamos pro vídeo. Eu coloquei alguns instrumentos aqui, uns efeitinhos aqui, tipo esse laser, pra gente fazer a aula aqui só com mais alguns instrumentos além do sub, pra gente testar como é que vai ficar aí o sub, né? Então, como eu já mostrei nos exemplos aqui, o primeiro exemplo tá em triplo check-in. E o segundo exemplo, ele tá mais escorrido. Tem diversas formas que a gente pode usar esse sub, então vamos sem mais delongas que eu vou ensinar passo a passo como é que se faz aqui. Esse aqui é o offbeat. Primeiro vamos solar aqui só o kick. E eu vou abrir aqui um canal de mid. Então... Vou abrir um silent. Jogar um preset inicial aqui e vou criar meu sub aqui em sol, que é a nota do meu kick. Chamar aqui de... Subbase. Subbase. Agora a gente vai começar a trabalhar na síntese aqui. Primeira coisa que eu costumo fazer é selecionar o filter aqui, né? Colocar um low pass. E aumentar o número de vozes aqui. Vou colocar umas seis vozes. Vamos ver quanto você tá batendo esse kick, pra gente fazer próximo dele. Beleza, tá batendo o menos dez. A gente vai fazer o sub aí, então. A princípio o sub tá batendo menos dezoito aqui. Eu vou controlar o cutoff aqui, ó. Pra ele, talvez, abrir um pouquinho aqui. Vamos lá. Abaixei tudo o cutoff aqui, do filter control. Aí eu vou vir aqui no mode envelope. E vou direcionar aqui pro cutoff A. Direcionei aqui pro cutoff A. Aí a gente vai controlar aqui, meio que, a dinâmica do sub. Percebe que ele não tá tocando ainda, né? Porque a gente não mudou nada aqui. Vou abaixar tudo aqui. E vou colocar ele, no caso aqui, vou girar esse 9 aqui, pra direita. E vou aumentar o ataque dele. O que eu tô falando aqui pro synth é que eu quero que ele comece devagar a abrir a frequência, no caso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai afinando ele até ficar certinho na dinâmica do offbeat aqui do kick, no caso. Depois a gente vai jogar mais alguns plugins aqui para controlar um pouco melhor ainda a dinâmica. Aumentar o volume aqui, vamos ver quantas vezes ele está batendo aqui. Está batendo em menos 20 ainda, menos 19. Tem bastante redrom para a gente. Percebe que ele está dando um estralinho no final, eu vou aumentar o release dele aqui no envelope de amplitude. E ele vai parar, mas depois a gente controla isso no áudio também. Já está um sub interessante aí. Agora a gente vai ouvir com o kick para ver como é que fica. Já pegou um formato legal aqui. Já está até que soando legalzinho, só na síntese. Mas ainda a gente vai fazer alguns ajustes finos aqui. Vamos de ouvido. Vou mudar um pouquinho do envelope dele aqui só. Atrasar um pouquinho do ataque. Para mim já está batendo legal, vamos fazer uns testes aqui no cutoff para ver se compensa deixar um pouco mais aberto. E vamos fazer uns testes aqui. Eu gostei mais assim Um pouco mais aberto Qualquer coisa depois a gente fecha um pouquinho No equalizador e vamos Passar para áudio isso aqui Vou abrir um canal de áudio Aqui Antes disso é melhor a gente já Fazer o sidechain Aqui usando um compressor Que é para dar uma controlada um pouco mais nos grooves Com mais precisão Vou pegar um sidechain aqui Vou pegar um compressor No ativo mesmo Jogar no mid Desligar o make up O que eu vou fazer aqui Fazer um sidechain para o kick Ligo o sidechain Direciona para o kick Daí agora a gente vai controlar Meio que por ouvido aqui Para encaixar um pouco melhor No groove do kick Porque eu vou pegar um pouco mais Vamos lá Vamos ver Aqui pra mim tá legal Aí agora a gente vai converter Na verdade vamos fazer Uma gravação aqui usando o resampling Desse vez Gravamos aqui nosso bass Percebe que já não tem tanta coisa Aqui em cima do kick, tem um pouquinho só A gente pode tirar aqui Meio que no olho O bass Tá aqui, vou chamar de Subbass audio E o kick tá aqui em cima A gente já consegue visualmente Identificar os dois aqui E até dar uma corrigida Dá um loop certo aqui E aí E aí E aí E aí a gente vê aqui que o b está muito alto né subir aqui então de vermelho sobre bem está muito alto aqui a gente vai abaixar um pouquinho e por ouvido a gente vai tentar encaixar um pouco melhor aqui deixar o que que mais forte é interessante a gente dá uma controlada nesse último harmônico aqui e tentar diminuir um pouco pra vai sentindo aqui o o kick como fica melhor só pra desencargo de consciência mesmo que não tem nada em cima do kick e aí e aí aqui pra mim tá legal aí o que que dá pra gente jogar nesse nesse vez aqui ou jogar um equalizador com o modo linear fez aqui que ele gera um pouco menos de distorção faz um corte mais limpo eu vou cortar um pouco dos graves aqui acho que eu vou até deixar em zero em natural fez aqui o linear fez ele vai fazer um corte um pouco mais limpo mas como tá com meu minha placa de áudio também bugada tá um pouco lento aqui então vou deixar em natural fez mesmo se preferir quiser dar uma limpada aqui é interessante também eu gosto de usar ele um pouco mais clean o que que dá pra gente acrescentar que será talvez um bitcrusher eu gosto de usar esse da t16 aqui gostei desse preset aqui vou dar só um pouquinho de sinal não vou aumentar tudo drywatch só pra ele dar um pouquinho mais de presença mesmo aqui beleza vou jogar um w43 aqui da waves vou só jogar mesmo porque ele é um pouco agressivo então só jogar ele já dá meio que uma saturada na parada toda aqui e ele é multibana também então já controla certinho os armados vamos ver como é que ficou esse subbase aqui então nesse caso do offbeat aqui na verdade esse caso aqui é o base em triplet vamos ver como é que ficou essa história aqui ele toca nesse caso aqui bem no comecinho aqui só pra dar uma quebradinha no groove esquecer de duplicar ele aqui a cada quatro batida ele se repete aqui vamos ver como é que ficou ele só kickbait depois eu solto os elementos pra gente sentir como é que ficou com a música e aí e aí e aí e aí eita porra e estava fazendo processamento junto com dois subbase aqui por isso que estava estranho eita porra e por isso que ele estava com o volume meio alto Vamos ver como é que tá o volume dele aqui agora Só um Aqui pra mim tá legal Acho que eu vou aumentar um pouco mais ainda Como o kick tá batendo Em menos 10 A gente tem bastante headroom aqui pra trabalhar No triplet aqui já tá legal Já gostei do resultado Agora vamos ver como é que ele ficaria aqui No offbeat Mas um pouco mais constante Deixar ele um pouquinho maior aqui Como ele vai ficar no compasso mais constante Acho que é mais interessante deixar ele um pouco maior Vou duplicar aqui E temos nosso subbase aí Um estilo bem legal de base Que eu gosto de usar nas minhas tracks Em algumas partes De repente pra gente fazer algum contraste aí na nossa música É um base bem interessante E a dica de hoje foi essa Se vocês gostaram Não deixem de se inscrever no canal E deixem seus comentários Falando o que vocês acharam Sugestões pras próximas dicas E até o próximo vídeo Valeu Tchau